Fala, meus queridos, o que está acontecendo? Nós, ontem à noite, ficamos sabendo desse ataque do Irã a Israel. Algumas mídias dizem 50 drones com mais mísseis, outras dizem 100. Já cheguei até a ler mídias que dizem 500 drones e mísseis, né? Mas nós sabemos que houve um ataque, pela primeira vez, o Irã, eles mesmos, atacam Israel. E o que nós queremos saber é o seguinte, qual será a resposta de Israel, qual será a resposta dos Estados Unidos? Teremos uma terceira guerra, teremos uma grande guerra, isso vai se escalar. O Israel, por ter se protegido, né? Porque os drones e os mísseis que foram para Israel passam por bases americanas que derrubaram quase todos. Aqueles que não foram derrubados pelas bases americanas chegaram em Israel e foram derrubados pelo sistema de defesa de Israel. Então, alguns outros mísseis chegaram em Israel, mas na realidade, acredito eu, até agora, já são mais ou menos três horas, quatro horas da manhã no Brasil, e nada, nenhuma morte, nenhuma casualidade, nada, não tiveram perdas de vida. Então, a resposta será uma guerra eminente, os Estados Unidos estão juntos, os Estados Unidos não estão. Vamos entender toda a jogada, né? Primeiramente, vamos entender isso aqui. Por que esse ataque? Vamos entender. O Israel quer atacar o Irã? Eu sempre vim falando pra vocês, já tem algum tempo, que o Irã, ele tem tentado produzir uma arma atômica. Israel tem arma atômica, o Irã não tem. Você pergunta, mas Fábio, como é que você sabe que Israel tem e o Irã não tem? Bom, Israel, ele produziu suas armas nucleares junto com a França. A França deu a tecnologia e ajuda para que Israel tivesse sua arma nuclear. Já o Irã, ele nunca disse que tem, mas muitos acreditam que eles estão chegando ao ponto de ter. Agora, vamos entender. Mas, Fábio, e se o Irã estiver mentindo? Ele tem arma nuclear, ele já tem a bomba nuclear, e ele esconde para usar na hora certa. Pessoal, não existe essa estratégia, tá? Porque o país que tem, ele mostra pra todo mundo que ele tem. Ele não vai esconder. Ele não vai guardar aquilo pra ele sozinho. Porque a estratégia de ter uma bomba atômica é dizer pra todo mundo que tem, pra que todo mundo venha a temer a você. Pra que você tenha um trunfo, né? O país que tem uma bomba atômica, ele tem um trunfo na mão. O trunfo é um trunfo muito forte. Então, é óbvio que o Irã não tem. Agora, também é óbvio que os Estados Unidos e o mundo livre não quer que o Irã venha a ter armas nucleares. Os Estados Unidos tentou negociar para que o Irã não produzisse isso. As negociações não funcionaram. Então, o Irã continua fabricando. Então, talvez, isso aqui a gente vai falar de especulação, seja uma oportunidade para que os Estados Unidos e Israel ataque o Irã, destrua todos esses laboratórios ou essas usinas de criação, que eles estão tentando criar uma arma nuclear. Ou seja, certamente Israel sabe onde está. Certamente Mossad tem certeza, localização desses lugares. E eles podem usar esse ataque de ontem à noite como uma bandeira falsa para destruir essa usina que o Irã está tentando criar. Porque, na verdade, o Israel não vai aceitar nunca que o Irã tenha uma arma nuclear, porque nós sabemos quem é o Irã. Nós sabemos que são terroristas. Nós sabemos que eles querem destruir o mundo. Então, o mundo livre não vai aceitar isso. Então, pode ser, isso aqui é uma especulação, que Israel se aproveite dessa manobra do Irã, uma manobra errada do Irã, para que ele possa atacar e acontecer isso, deles destruírem todas essas coisas que o Irã tenha já conseguido melhorar. Eu sempre falei isso, tem anos que eu venho falando para você, que quando o Irã estivesse perto de criar uma bomba ou ter perto de construir uma bomba, certamente Israel vai destruir essa possibilidade, essa capacidade deles de construir uma bomba. Então, acho que isso aí é algo importante que nós precisamos pensar. Isso pode ser o que eles querem que seja feito. Agora, nós temos que debater também uma coisa, cara, interessantíssima. A CIA, a inteligência americana, ela está demais, cara. A inteligência americana, ela... Olha só, vou falar só três coisinhas rapidinho para você. Eles acertaram na mosca o dia, a hora, aonde a Rússia atacaria a Ucrânia. Eu lembro de vocês que eu falava, olha, a inteligência americana está dizendo que vai atacar. E as pessoas falavam, não, isso é mentira, é a grande mídia contando histórias. Eu falei, não, rapaz, isso é a inteligência americana. E vai atacar. E acertaram na mosca. Depois, a inteligência americana falou sobre aquele ataque terrorista na Rússia. Falou, Rússia, se prepara, que eles estão querendo atacar. E na mosca, mais uma vez. E agora, mais uma vez, a inteligência americana avisou Israel, alertou Israel que teria o ataque. Eles conseguiram dizer até o dia quando seria o ataque. Então, se parte desse ataque foi totalmente... Foi um failure, né? Que não conseguiram ser... Porque o Israel foi avisado pelos próprios Estados Unidos e creio que a defesa israelita também estava sabendo, aonde eles conseguiram parar tudo. Porque foram avisados. Eles sabiam que isso iria acontecer. Então, acho que esse ponto nós temos que colocar claro aqui para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Agora, Fábio, Qual é a reação dos Estados Unidos? Bom, esse ataque do Irã nos Estados Unidos era mais ou menos três horas da tarde aqui na Califórnia. Talvez um pouquinho mais cedo. Talvez umas duas horas da tarde na Califórnia. Lá para Washington, DC, já era cinco horas da tarde. Cinco horas da tarde o Biden já devia estar dormindo, porque o Biden deve dormir às três horas da tarde. Então, cinco horas da tarde o Biden já estava dormindo, então não ficou sabendo de nada. Aí tiveram que acordar o Biden para falar com o Biden. O Biden está acontecendo aí um negócio assim, a gente pode ter uma guerra. E lembra vocês que o Biden, antes desse ataque do Irã, o Biden colocou um grupo strike ali naquela área ali, nessa área aqui, você, aqui você tem o Irã, e eu vou mostrar uma parte aqui, por isso que é muito, muito importante você entender isso aqui. Então, o Biden, os Estados Unidos, colocou um grupo strike aqui. Um grupo strike é quando você vê aquele porta-aviões, você vê submarinos, você vê aqueles destroyers, você vê aquele monte de navios que são poderososíssimos. Esse porta-avião americano, ele tem um poder bélico maior do que toda essa região que junta. Ele tem um poder bélico imenso. E o Biden disse que estão preparados, estão do lado de Israel para tudo que vier. Tentaram mostrar força para que não houvesse esse ataque. infelizmente, o ataque foi feito, e eles mandaram os mísseis, você pode ver, do Irã, está vendo? Do Irã para Israel. Então, se você ver aqui, se nós aumentarmos aqui para você tentar ver melhor, olha, do Irã, mandando mísseis para Israel, Israel está aqui, então você sabe que os mísseis, os drones, eles passam por cima do Iraque, da Jordânia, vários caminhos para chegar até Israel. E ali você tem bases americanas, e as bases americanas destruíram vários desses drones antes que chegassem ali. Então, isso aí é um lado positivo, o Irã está muito longe. Então, conseguiram destruir tudo, conseguiram destruir toda essa situação, os mísseis não chegaram, as bases conseguiram destruir muitos deles, e etc. Então, isso aqui é um ponto bom, ainda bem que conseguiram destruir tudo, sem problema nenhum. Mas se você olha aqui, pessoal, um grande problema, os navios aqui também atiraram tudo isso. Então, o Biden acordou depois do NEP dele, e eu estava vendo uma matéria aqui em inglês, e eu gostaria de mostrar essa matéria aqui para você. olha o que o Biden falou, e eu vou tentar explicar para você aqui o porquê que o Biden está falando isso, né? Vamos botar aqui a matéria? Vamos lá o que o Biden está falando. Vamos ver se a gente traduz esse negócio aqui. Aqui, traduzimos. Desculpa. Biden disse a Bibi, de Tchabiyahu, que os Estados Unidos não apoiarão um contra-ataque israelense ao Irã. Fábio, como é que é? É, os Estados Unidos falaram para o Israel que os Estados Unidos não vai apoiar um contra-ataque ao Irã. Ou seja, então, se Israel fizer o contra-ataque, não terá apoio dos Estados Unidos. Por que isso? Vamos entender a jogada. Vou ler aqui para você e vou mostrar no mapa aqui uma jogada. Presidente Biden disse ao primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, durante uma ligação no sábado que os Estados Unidos não apoiarão nenhum contra-ataque israelense contra o Irã, disse um alto funcionário da Casa Branca. Por que é que é importante? Biden e seus conselheiros sênios estão altamente preocupados com o fato da resposta israelita ao ataque do Irã a Israel e levaram uma guerra regional com consequências catastróficas, disseram as autoridades americanas. Fábio, por que consequências catastróficas? Você acredita numa terceira guerra mundial? Não acredito numa terceira guerra mundial no momento, tá? Acredito que estamos muito longe disso, mas o que acontece? Repara no mapa mais uma vez. Então, aqui está o Irã. Está vendo? Aqui está o Irã. Se você abre aqui assim, vamos botar esse mapa aqui, aqui está o Irã, né? O Irã. Então, aqui você tem o Kuwait, você tem Bahrein, Qatar, os Inibéridos Árabes, Dubai. Então, você tem muitos navios de petróleo que passam por essa região de Romuz, né? É uma região de Romuz, eles passam por aqui. E o que acontece? O Irã, ele já fez uma porrada de vezes isso, né? Ontem, há umas 20 horas atrás, eles pegaram um barco que era um barco israelita. Ou seja, eles bloqueiam aqui e eles bloqueiam um montão de navios de petróleo. Bloqueando isso, cara, é uma jogada da geopolítica gigantesca. Porque agora todos os países do mundo vão ser afeitados. Por quê? Porque vai ter menos petróleo. Então, o preço vai aumentar em tudo quanto é lugar. E o preço aumentando, o que acontece com a economia? Por exemplo, nos Estados Unidos. Imagina você, ano de eleição e o Irã entra em uma guerra com Israel, Estados Unidos se mete, eles bloqueiam essa área aqui, petróleo não sai, o Irã, que é um grande produtor de petróleo também, para de mandar petróleo. Aí, chega nos Estados Unidos, o que acontece? O preço vai lá pra casa do caramba, aqui nos Estados Unidos já tá todo mundo reclamando da economia, tá reclamando do preço, tá reclamando do petróleo. Ano de eleição, a gasolina vai lá pra cima, o preço de tudo aumenta e mais uma guerra eu acho que seria muito ruim para o Biden. Eu sei que existem pessoas que acham que uma guerra dessa poderia ajudar o Biden, eu não vejo como essa guerra poderia ajudar o Biden. Tanto é que a estratégia do Biden é, pelo amor de Deus, Israel, não ataque o Irã. Não ataque o Irã. Porque se você atacar o Irã, vai ter uma guerra regional, não é uma guerra mundial, é uma guerra regional, e nessa região vai parar tudo com um negócio de petróleo. Parando o petróleo desses países importantíssimos para o petróleo, a gasolina vai aumentar, o preço vai aumentar, a inflação vai subir, vai rebentar com a economia, que já está ruim. 80% da população americana acredita que a economia não está boa. 80%, tá? Então, o que acontece? Com isso acontecendo, todo mundo vai ficar pé da vida com o Biden, então eu acho que a chance do Biden ganhar diminui ainda mais. então eu acho que uma razão pelo qual o Biden disse, olha, não contra-ataque é exatamente essa. Aí o Biden está usando como desculpa, por exemplo, para tentar fazer alguma... Na minha opinião, o povo americano também não está pró-guerra. Por quê? Porque o povo americano, muitos dos jornalistas mentirosos disseram que se o Biden ganhar as eleições, vai ser um mundo de paz. Você tem até aquele idiota funcional, aquele Guga, né? Um imbecil que mora aqui nos Estados Unidos e ele falou isso aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui, eu tenho aqui em algum lugar. Eu acho que eu gravei. Deixa eu ver se eu gravei isso aqui, que seria interessante eu ter gravado isso aqui. Tomara que eu tenha gravado. O Guga, o Guga, ah, esse Guga é um imbecil. Deixa eu botar aqui para você, para você rir um pouquinho da cara dessas pessoas que eles simplesmente falavam, né? Que o agora com o Biden o mundo vai estar muito melhor, que agora com o Biden tudo vai estar bom, aqueles mentirosos de sempre. E aí o Biden entrou, o que aconteceu? O grosso, o grosso chegou forte, né? Deixa eu postar aqui para você, olha o que o Guga falou aqui, o pessoal da Globo, o pessoal da Globo não acerta uma, cara, inacreditável. Vamos lá. Vamos lá, tá aqui. Rapaz, eu não sei o que está acontecendo. O programa não está mostrando, cara. Não sei o que está acontecendo. Isso é uma sacanagem. não sei o que está acontecendo. Vou ter que fazer algum tipo de... Vou ver se eu consigo botar de novo. Estou tendo esse problema aqui, não sei o que é. Não apareceu de novo. Não tem problema, eu mostro para você aqui. Aqui. Olha só. Deixa eu tirar isso aqui, então, que não está aparecendo. Pronto. Eu mostro para você aqui assim, espera aí. aqui. Olha só. Olha o Google. O mundo ficará mais suave sem Trump. Acabou o pesadelo da era Trump. Pode-se criticar Biden. E tenho certeza de criticar muito quando for necessário. Mas em uma pessoa normal, Trump era mal. Entendeu? Agora ficará suave. Está suave. Quantas guerras nós temos já? Então, é esse que é o problema. Então, não é de suave. A guerra está aí, o problema é muito sério e as coisas estão acontecendo. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, você vê aí mais uma guerra. Então, eu acho que essa ação do Biden de não apoiar Israel não quer dizer que Israel não venha contra-atacar. Não quer dizer que nós teremos uma guerra. E, certamente, se Israel entrar numa guerra, atacar o Irã, os Estados Unidos irão ajudar a Israel, mesmo que ele diga que não quer. Quando o bicho realmente pegar, ele terá de ajudar Israel. E aquela coisa, como eu falei pra você, eu estou botando várias peças aqui no tabuleiro. Pode ser que seja oportunidade para os Estados Unidos, junto com o Mundo Livre, tirar esse mal que existe. Outras pessoas até falam, Fábio, pode ser que eles usam essa oportunidade pra tirar esse governo tirano. Os Estados Unidos gostam de fazer essas coisas de vez em quando, pensando que tirando o governo tirano vai dar certo. O povo vai e bota um cara pior lá. Então, é complicado essas coisas. Então, eu não vejo ainda uma terceira guerra. Eu acho que nós estamos muito longe disso. Eu acho que mais provável seria uma guerra regional e também existe a probabilidade de Israel não contra-atacar e ficar como está. Tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Conforme o dia vai passando, a gente estudando mais, voltaremos com mais informação sobre esse conflito e muito mais coisas. Não podemos esquecer de falar do Alexandre de Moraes e, claro, o Xandão. Claramente que a gente vai voltar a falar dele. A gente não vai esquecer disso não, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.